Pessoal, sim, voltou o método de passar Avenger. A princípio eu já estou com o meu Avenger do lado da minha boate, então eu já solicitei o meu Avenger e coloquei do lado da minha boate. Beleza? Agora eu vou lá para a minha executiva. Esse método aqui eu vi na gringa. Eu vou deixar o crédito na descrição e no comentário fixado, beleza? E na descrição também eu vou deixar um link de um serviço que fica dentro do complexo, que auxilia a você a pousar. Cara, com esse link, com esse serviço, é sem erro, beleza, rapaziada? Ó, estou vindo para a minha executiva, eu não sei se funciona em outra. Eu estou fazendo nessa da minha aqui, que é na beira da praia, mais ou menos. Vocês estão vendo aí. Eu vou fazer nessa, eu não sei se funciona em outra. O meu amigo que fez comigo também, ele fez nessa mesmo aqui. Eu acho que deve funcionar em outra, essa aqui é... Não tem erro. Aí eu cheguei aqui, eu seguro o menu de interação, eu venho em opções de ocultar, serviço e deixo todo personalizado, igual o meu já estava. Beleza. Venho aqui, entro na bolinha azul da garagem e clico para entrar na garagem da executiva 2. Não sei se funciona em outra garagem também, mas faz conforme o vídeo que vai dar certo, rapaziada. Cheguei aqui, eu vou nessa mesma porta que eu spawnei. É o seguinte, rapaziada. Quando eu clicar para entrar no escritório, quando eu clicar, eu vou apertar Option, eu vou para o mapa e você faz esse mesmo processo aqui, ó. Cliquei para entrar no escritório, eu venho para o mapa na tela preta. Eu vou em cima desse serviço, aperto o quadrado e X. É só isso. É por isso que eu usei essa executiva aqui, que fica mais fácil. Eu cliquei para entrar no escritório. Quando o personagem está fazendo animação, clicou para entrar, aperta Option, ele está fazendo animação lá. Você vai naquele serviço do lado da praia. Quando der a tela preta no fundo ali, você aperta o quadrado e X para confirmar o serviço. Chegou no lobby, você simplesmente sai. Normal. Aí você vai ficar na frente da sua executiva, bugado, invisível. Eu aconselho a você não andar. Você pode mexer a câmera aqui normal. Aí o meu amigo está na mesma sessão comigo, ele puxou 1 barra 2. Normal, o famoso 1 barra 2. Beleza. Puxou 1 barra 2. Eu vou dar um join nele. Meu amigo está na minha sessão. Normal. Aí eu clico para entrar na sessão dele. Confirmo o primeiro alerta. Eu confirmo o primeiro alerta. Confirmei. 1, 2, 3 e confirmo o segundo. Conto 3 segundos para confirmar o segundo. Normal. É um barra 2 normal, pessoal. Aí eu spawno aqui, de volta, com a minha bonequinha. Aí eu pego minha MK2 ou qualquer veículo meu pessoal e vou lá para a minha boate. Lembrando, o meu amigo que vai receber o meu Avenger, ele tem que tirar o Avenger dele para fora do complexo dele. Os complexos podem ser qualquer um. Não precisa ser o mesmo do amigo. Blá, blá, blá. Pode ser qualquer um, rapaziada. Chegando com o meu veículo pessoal aqui, pode ser qualquer um. Na garagem da minha boate, eu entro na bolinha azul e clico para entrar no subsolo no nível 2. Vai dar o limbo. Eu aperto o triângulo. Caio do limbo. Aí eu vou lá e pego o meu Avenger, que está estacionado do lado, que eu mostrei no começo do vídeo. E parto para o Monte Tílid. É essa que é a parte chata, rapaziada. Para bugar nem é chato. O chato é essa parte aqui. Presta atenção. Chegando no Monte Tílid, rapaziada. Presta atenção. É por isso que eu vou deixar na descrição esse serviço aqui, pessoal. Esse serviço é o que vai auxiliar você. Você está vendo que eu estou com o minimapa ali, né? Porque esse bug aqui, ele facilitou porque você fica com o minimapa. A bunda do meu Avenger, ele está para a direção do cassino, tá, rapaziada? Você deixa a bunda do Avenger para a direção do cassino. Assim como o meu está. O serviço, ele aparece ali, ó. Fica vendo, rapaziada. Ó. Olha ele lá embaixo. Está vendo o serviço lá? Aquele lá é onde você vai ter que pousar. Você vai colocar a parte da frente. A parte da frente do Avenger em cima daquele serviço ali. Aí é sem erro, rapaziada. Faz conforme eu estou fazendo. Vai mais devagar possível. Vai pousando mais devagar possível. De boa. Tranquilo. Pousou. Você está com uma tela preta sempre. Você vai spawnar na frente de qualquer complexo aleatório aí da sessão. Aí pronto. Glitch fácil, fácil funcionando, rapaziada. Ó. É o seguinte. Meu amigo convidou para o complexo dele agora. Ó. Aquele Avenger ali é o meu. Lembrando que o Avenger do amigo não está no complexo dele. Ele tirou o Avenger do complexo dele no começo do glitch. Beleza. Esse é o meu Avenger que está pousado dentro do limbo do complexo dele também. O que ele está fazendo ali? Ele entrou dentro do meu Avenger. Ele deu setinha para a direita. E fez qualquer modificação. Fez qualquer modificação. Aí ele apertou bolinha. E apertou sair do complexo com o Avenger. Normal. O mesmo processo, rapaziada. Para quem conhece sabe. E é isso aí. É que é o processo que eu mostro sempre nos meus vídeos de GA2F. De os Avengers explodindo. Beleza, rapaziada? Tamo junto. E é nóis. Esse serviço que está aqui. Eu vou deixar na descrição, pessoal. Tamo junto. E é o processo que está aqui.